Salve, salve aqui do canal IgorTV Essa é a parte 2 Os filmes em cartaz Pra vocês assistirem Nos cinemas Vamos lá, 22 de junho 22 de junho, mano Ó, A Sede Assassina A Sede Assassina Missão De Sombra Vivência Missão de Sobrevivência E outro filme Também, que horas Que te pego Que horas que eu te pego Hein, me fala aí Hein, tô zoando Brincadeira a parte Vamos lá, para dia 29 de junho Os anteriores É do dia 22 de junho Vamos lá, para 29 de junho Rubi Marinho Rubi Marinho Momento Monstro Monstro, né Vamos lá 29 de junho Rubi Marinho Monstro Adolescente Indiana Jones E a Relíquia do Destino E a Relíquia do Destino Esse é o filme do dia 29 de junho Lançamento nos cinemas Vamos lá, para o dia 6 de julho Galera, é... Vamos fazendo a parte Só até a parte 2 Por causa, tipo É muitos lançamentos É muitos filmes Quem quiser Muitos mais Do que esse vídeo Estarei colocando uma meta de like Vamos lá, para Mil likes Aí eu faço a parte 3 O que vocês acham Então, vamos lá 6 de junho Loucas em Apuras Loucas em Apuros No dia 6 de julho Os filmes Loucas em Apuros Outro filme Mano, esse filme é muito top Para quem já assistiu Supernatural 1, 2, 3, 4 Agora vem Supernatural 5 A Porta Vermelha Vai estar nos cinemas Para vocês também 6 de julho É... Dia 6 de julho Também vai estar lançando Um filme Incrível É... É um filme bom Para caramba também Que eu vi as imagens Não vou estar colocando As imagens Por causa que Vai estar muito Corrido para mim Eu quero fazer bastante vídeo Para vocês Que eu vou ficar Uns dias de férias Aqui no canal Por causa de tipo Vou estar de férias Mano Eu vou estar Gravando bastante vídeo Para vocês Vindo bastante conteúdo Então, vamos lá Próximo filme Lançamento Dia 6 de julho Que é... Depois da aniversão da cidade Depois da exposição É... É folga, mano É folga mesmo Para mim No meu canal E tipo Vai ter bastante conteúdo Vocês vão estar vendo Bastante vídeo Aqui no canal E... Vou pegar férias No mês de julho Inteirinho Para vocês Beleza? Então vamos lá E... Ou... Os aventureiros A origem O filme do Lucas Neto Que é irmão Da Ana Mais Da Ana Menha Do que Felipe Neto Então galera Esses filmes É o filme Aos filmes De... Finalzinho De junho Até dia 6 de julho Essa foi a parte 2 Quem quiser Uma parte 3 Dos outros filmes Vai ser mais demorado Por causa que eu tenho Que pesquisar E tipo Galera Você que é uma parte 3 Dessa... Dessa parte de filmes aí Quem quiser Esse vídeo Tem que bater a meta De mil Visualizações Mil curtidas Que vocês acham Que vocês acham De mil curtidas Aí eu faço Uma outra parte 3 Para vocês Então se você gostou Do vídeo Se inscreva Curte Comente E... Fui